Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando a ouvir um vídeo pesado na área E hoje a gente está trazendo uma novidade aqui, estamos com o Polo né cara Para quem está acompanhando a gente aí, a gente realizou o Polo novamente Conseguimos arrumar, deixar ali do jeito que a gente queria O carro está brabo demais E hoje eu vou falar das velas que eu coloquei aqui de alta performance, velas Iridium E sobre o que essa vela ajuda o carro Eu vou estar explicando para vocês aí o que ela ajuda O que traz de bom para o carro Vamos estar no rolezão, já peço para você deixar no like Vamos se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos Isso aí fortalece demais a gente nessa caminhada monstra Bora para o rolezão Aquele rolezão brabo Então, para muitos que não sabem, está chegando agora no canal O Polo tinha dado um problema no motor há umas duas semanas atrás Duas, três semanas atrás De ter dado pau no motor ali na parte do cabeçote E eu recebi muitas críticas Porque deu problema nessa parte do motor Muita gente me criticou Mas não sei por que ter que me criticar tanto assim E muita gente me apoiou Mais gente me apoiou do que as pessoas me criticou Sempre tem um ou dois aí que chegam no canal falando um monte Mas tem 200 que chega dando aquela mensagem positiva Só tenho a agradecer, eu estou continuando os vídeos Pela molecada que acredita nisso Obrigado de coração aí, mano A molecada que está sempre apoiando aí tudo Essa jornada Tudo que acontece no canal eu trago para vocês aí, mano E a molecada apoia, você é louca, sem palavras Mas vamos estar falando das velas Iridium Cara, vocês podem ver que o meu carro está forte para caramba Vou dar uma pisada aqui para vocês verem, ó Vou dar uma chamada aqui no carro O carro em si está forte, cara Fiz o cabeçote ali, preparei o cabeçote certinho E vamos estar falando um pouco dessas velas aí, né Velas Iridium Ó, chama Velas Iridium, é bom colocar no seu carro? Muitos têm dúvida, né Eu tinha essa dúvida grandemente Grandemente, de verdade, rapaziada Eu tinha essa dúvida na minha cabeça Falei, mano, será que compensa eu comprar as velas Iridium? Ou eu vira comprar as velas originais mesmo ali As normalzinhas que a gente compra quando queima as velas, né E estava nisso, pensando Pesquisei bastante sobre as velas Iridium Tive bastante informação também no YouTube O YouTube hoje em dia é uma plataforma Que te traz muito conhecimento, né E eu vi muitos comentários Publicação sobre as velas Iridium Eu via vários comentários lá sobre as velas Iridium falando assim Ela não dá desempenho não, cara Ela só melhora ali na duração Não sei o quê No meu caso não resolveu Aí eu vi outros comentários falando Nossa, no meu caso ficou muito top O carro ficou muito mais potente O carro ficou melhor O consumo também diminuiu bastante E perante a isso, cara Fiquei na dúvida uma semana mais ou menos Ia comprar as velas originais ali Aquela que você troca normalmente, né Originaizinha, sabe? E estava saindo 180 conto elas Originais E eu falei, pô Não, não vou comprar essas velas comuns, não E sei lá Meu tio estava falando dessas velas Iridium Velas Iridium Fui pesquisar e comprei, cara Falei, não Vamos ver se o negócio é brabo mesmo Aí fiz o cabeçote, né Fiz o cabeçote lá Tive que fazer Queimou a junta Entrou água Tinha burra lá dentro do motor Meu tio preparou o cabeçote ali pra arrancada Então o carro está muito mais forte Qualquer dia eu quero colocar ele no dinamômetro Que fala, né Pra ver a potência ali do carro Se não for esse nome aí Me corrija Mas é isso mesmo Pra você ver a potência do seu carro Quero colocar Pra ver Mas aumentou bastante a potência Eu tenho certeza E as velas Iridium, cara Eu me surpreendi com essas velas aqui Que melhora bastante o consumo, rapaziada Pra quem quer diminuir consumo no seu carro Eu recomendo essas velas aqui Essa daqui é importada do Japão Veio de Nogaya Japão E o que que ela ajuda no carro É... Na descrição dessas velas Ela fala que melhora a aceleração, né Que eu senti bastante a aceleração melhorada Aceleração, consumo de combustível A melhor partida do dia Na primeira partida ali Ela tem um desempenho também pra ajudar Nessa parte É... E que em outros casos também Essas velas também Ela... Ela tira algum delay do carro Eu tinha bastante delay de acelerador E eu senti depois que eu coloquei essas velas Diminuiu bastante esse delay Tá muito mais... Tá respondendo muito mais rápido Então eu gostei bastante, cara E sem falar também, rapaziada Uma coisa aí que também Muitos não falam sobre essa vela É que... Ela também dura bastante Mais do que as normais Essa daqui Se uma vela aí dura um tempo As velas originais do carro Aquelas comunzinhas que você compra Essa daqui ela dura Três vezes mais Então isso também é um ponto positivo Dessas velas Melhora bastante, mano Você é louco O carro curta o carro Lá pra vocês Melhorou bastante O carro tá top, mano Top demais Você é louco Só colocar um filtro ali Já... Já dá uma resolvida a mais No carro A ponteira também A gente vai aumentar A ponteira do carro Vou colocar uma ponteira De 3,5 Uma única É... No vídeo que eu tava com o Polo O dia que eu fui buscar Eu já mostrei a ponteira pra vocês Pra quem não viu aí Eu vou tá fazendo um vídeo específico Da ponteira que eu vou colocar Vou tá mostrando com mais detalhes pra vocês Mas... O bagulho ali com o projetinho bravo O carro, cara Depois que foi feito essas coisas aí No carro aí No upgrade Manutenção Cara, você só rela no carro No carro ele chama demais Na aceleração, cara Ele vem chamando Mas vem agressivo Tá muito top, cara Nossa, de verdade Não pensei que ia ficar assim não Você só rela no carro E o carro dá o 160 Brincando ali Mas geralmente eu tô andando bem tranquilo Porque o combustível aumentou bastante Então não dá pra ficar pisando toda hora, né, cara As velas diminuem o consumo Essa... Esse consumo é melhorado Mas se você ficar pisando toda hora Qualquer carro, cara Vai gastar mesmo Não vai ter jeito Mas o carro tá bom, cara O carro tá excelente Nossa, é louco Sem palavras Vamos bater uma beta aí De 700 likes Será que chega? Isso aí vai fortalecer demais Essa caminhada nossa no YouTube Sem palavras Esse cara passa chutado, hein Isso aí que tá maluco Tô andando meio de boinha Você vai tentar apurar o ano aí tranquilo Você tem muita pressa Meu carro tá incrível, cara Antes eu colocava 50 conto de álcool ali Não dava nada de combustível Tipo assim Eu pisava Dava aquelas aceleradas Pra dar aquela esticada no escape Vixe, era uma pisada O bagulho já sugava tudo o combustível Tava aguentando, mano 50 conto a cada um, dois dias aí Você tá maluco? Agora eu coloco isso aí, cara Ando pra caramba aí, de boa Duas puxadas no carro tranquilo Não gasta tanto Então, cara Se você tem vontade de colocar as velas Iridium Pode colocar no seu carro Que vai fortalecer demais Vai deixar seu carro Outro carro Super recomendo, mano Recomendo demais essas velas aí Pra quem tava com saudades Onezão de polo Tô com novamente aí, mano Na pista Se inscreve aí no canal Ativa o sininho de notificação Pra escutar os vídeos novos Fortalece, mano Tamo junto, rapaziada Fui, mano Fui, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto